Agora a gente vai rapidinho para o intervalo com mais Alma de Gato. A gente está de faculdade, a gente se ganha a estelar. Há muito tempo travocavam um tesouro, veio gente de todo lugar, buscando riqueza e ouro. Todos escrevendo a história mais dourada, a vida simples no sertão do bom Jesus de Cuiabá. Bem longe do mar, no coração da América, difícil de chegar, mas impossível de deixar. Quando olhar para o céu daqui, você vai descobrir num desenho de nuvens a fórmula. Para ser feliz, o que tem, o que tem, o que tem, Cuiabá. Sábado e domingo, no coxibado ouro, o que tem, o que tem, o que tem, Cuiabá. Por do sol com cores quentes, para a gente se encantar. Então me disse o moço, o que é que tem, em Cuiabá. Tem sempre um bom motivo, presta a gente aqui ficar. Então disse a menina, o que é que tem, em Cuiabá. Dei cabeça de facu, pra gente se revestelar. Cuiabá é uma festa que eu vou te contar.